A cada 10 reais que São Paulo arrecada, nove vai pro governo federal, que depois é repassado pra pagar o seu salário. Você comprou o Kim na viagem de São Paulo? De Japão, você foi? É o cara que mais economiza. Não, não, não. Você pode estar a ver com o Kim? Você vai manifestar o som dele? Olha, o Sol, o Sol Kim Katarini, cara, conseguiu doar do próprio salário 162 mil. Ah, então entendi o advogado do... Você pode viajar. E o meu direito como cidadão é achar que você foi lá simplesmente fazer a sua vassalagem ao mito, ok? É meu direito como cidadão, a sua vassalagem ao mito, não conseguiu absolutamente nada de concreto pra Belo Horizonte, como mostrou agora. E tá aí, ó, tudo nervosozinho. Eu sei que você tá tremendo. Legal, nervoso. Que isso aí? Você não tem coragem de postar sua mão, porque você vai estar tremendo. Cara, olha, eu posso até estar tremendo, mas a vontade... A vontade, cara, ela realmente bate na sua cara. Só que é o seguinte... Só que é o seguinte... Não, 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 não vou fazer não, cara. Hoje eu não vou chegar. Esse é o Nando, super calmo, tranquilo. É isso aí na vontade, porque você é muito filho. Indicação do Eduardo do embaixador? Isso aqui que ele coloca aqui, tá? Como algo assim, nossa, é probativo, ele pode fazer isso. Não precisa ter um... Não precisa ter um cara de embaixador, não precisa estar ali no... Tem muralho diplomático. Cara, eu só vou falar inglês. Fala inglês que você fala, cara. Se você quer conhecer inglês, não quero falar inglês. E o Eduardo, não toque inglês. Ok, ok, ok. Vamos fazer inglês, então. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Porque o meu... Eu não acho que você disse que é muito ruim, então, vamos fazer. Vamos falar inglês. Ok, é, 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 é muito ruim. Oh, não, não, não. Olha só, você fala inglês. Fale com eu, por favor. O que você quer eu saber? Oh, o que você quer me saber? O inglês é como o Nenio, mano. Então, sim... Você quer comprar cruzeiro, sim. Você quer comprar cruzeiro, como você? Sim, não, não. Sim, sim, sim. Eles são pessoas não. Não, não, sim, sou normal. Oh, você quer comprar cruzeiro? Você quer comprar cruzeiro? O que você fez? Oh, gente. Isso aqui é um xalocônomo. eu não sabia que eu ando falando em inglês não achei que eu chamo que eu não sei como é que falar não em inglês eu não sei mesmo então vai lá